Fala aí galera, aqui quem falou foi a gente trazendo pra vocês mais um vídeo de Total War Warhammer 3. Pessoal, seguinte, eu passei alguns turnos basicamente fazendo auto-resolve em batalhas, deixando aí os exércitos spawnados de destruição, correrem pelas telas de Katei, basicamente foram comendo, 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 destruindo um monte de cidadezinhas aí, ao invés de simplesmente passar os turnos parados, certo? Então realmente eles estão bem enfraquecidos, apesar de que não completamente, eles ainda tem algumas coisas aí, mas enfim, e o principal que aconteceu foi justamente o aparecimento aí das Rifts, então eu acabei, no mesmo turno que vieram as Rifts, eu acabei de terminar o recrutamento de algumas unidades, elas ainda não estão com muita experiência, como vocês estão vendo, tive algumas perdas aí no auto-resolve e tal, então resolvi reformar esse exército, deletar algumas unidades e tudo mais, mas do jeito que eu queria, né, bastante tempo atrás, só que eu não estava fazendo isso porque o exército do Skarbrand, ele estava sempre ativo, sempre atacando alguém, então aproveitei esse tempo aí para poder, então, reformar o exército. Qual que é a ideia? Então, como ele tem o bônus aí para os Demoinhos, né, os Catacrâneos, a gente tem alguns bônus aí para Sanguinários, então nossa linha de frente vai ser novamente, né, feita inteira aí de Sanguinários. Ele também tem, né, bônus, então, de habilidade nessa área aqui, que vai, então, afetar Minotauros, Crias, Sanguinolento e Moedor de Almas, certo? Toda a galera que leva, né, o bônus de dano e tudo mais. Então a gente está usando aqui os Minotauros, certo? E qual Minotauros que eu escolhi? Justamente o que tem Machadão de Duas Mãos que dá um bônus antigrande. Então, esses Minotauros, na verdade, estão no lugar, né, estão sendo a reposição aí daqueles Guerreiros do Caos de Armas Grandes que a gente fez lá muito tempo atrás porque eu não tinha muita alternativa, né, de o que eu ia usar para destruir os bichos grandes. Agora a gente tem, a gente pode usar os Minotauros antigrandes para destruir os bichos grandes. Além, né, de que, óbvio, que Minotauros são muito fortes contra qualquer coisa. Então, qualquer coisa que a gente taca eles, né, vai dar um charge desgracente lá e matar todo mundo, certo? Temos também dois Moedores, certo? Eu, sinceramente, eu acho que pensando bem, apesar do bônus, eu talvez devesse ter pego o Demoinhão Voador, né, para a gente poder derrubar inimigos voadores também. Mas, agora já foi. Uma unidade ok, né, para a gente jogar aí no meio da Muvuca. Destruí também aquele Trono de Cranhos que eu achei uma porcaria. Ele está aí desde o começo do jogo porque sim, né, mas... Bom, a gente tem o Trono de Cranhos já no Herói Embutido, certo? Além de habilidades muito melhores, né, e o Trono em si não é muito bom. Agora o Heróizinho aqui fica bem, bem legal. E, bom, vamos lá, pessoal. Acabou aí de finalmente abrir aí as Rifts. Eu já também mandei, então, né, vamos lá, atravessar a fenda. Reino Feiticeiro, olha esse aqui que falta. Eu já também, né, fui fechar. Ué, não vai ter animaçãozinha? Aparentemente não. What? What? O que você está fazendo de jogo? Game, what are you doing? Game, stop. Enfim, aparentemente não. Não sei se é porque eu acabei de abrir o jogo hoje. Mas, enfim. É o seguinte, vamos lá, pessoal. A gente vai entrar nesse negócio. Eu acho que dá para rushar a próxima localização. Espera aí, é por aqui? Isso, o teleporte. Aqui é para você pegar os bônus, né, e aqui é para você ir para as próximas áreas. Existe a possibilidade de a gente dar um Guerra Eterna, certo? Aqui. Vêm uns lixinhos, né, a gente dá um pau nos lixinhos. Beleza. É, não deu nada, mas tudo bem. Eita, preu, agora apareceu. O realm of the sorcerer. Trust not your senses, for the intricate magics of the great sorcerer reshape reality around you. Try to stay on the right path as you fight through many huge islands to stand triumphant before the impossible fortress. There, Tinchi's favored demon prince, the librarian, stand sentinel, slay him to claim his soul. O realm of the sorcerer, Tinchi's favored demon prince, the librarian, stand sentinel, slay him to claim his soul. Enfim, a gente recuperou o movimento, né, então vamos aproveitar. Vamos continuar andando aqui, certo? A vitória incontestável. Por que não? Teve algumas perdas, mas tudo bem. Vida de corne é isso mesmo. Ó, enfim, a gente não precisa de dinheiro, sinceramente. Certo? E aí a gente ganha mais movimento ainda, certo? Ah, deixa eu ver. Bom, não tem muito como saber, né, você tem que pegar um lado ou outro e só vai, basicamente. Então a gente só foi mesmo. Certo? Dessa vez a gente veio pra cá. Certo, aí então a gente só tem aquele lado. Basicamente, pessoal, esse negócio aqui... Eu não posso fazer nada, né? É, enfim. Basicamente esse negócio aqui é essa ideia, né? Ele tem, na verdade, um caminho reto. Então, por exemplo, eu venho daqui, aí eu tenho só pra vir pra cá. Aí daqui eu vou pra algum lugar, eu vou reto, 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 até finalizar. É muito difícil você ficar perdido aqui, você tem que ser muito azarado. Eu acho que só tem uma ilha que tem três pontos. Essa. Que aí você, sei lá, aparece em um desses três aqui, aí você pode escolher vir aqui ou pra cá. É o único lugar que você pode se perder. De resto, é um caminho reto. Você escolhe um caminho e vai embora. Certo? Então, não tem muito mistério aí, né? Não tem como se perder muito aí, não. Certo? Bom, a gente vai então continuar na nossa onda de auto-resolve se passando por cima aí com os outros carinhas. Apesar de que eu acho que não tem necessidade mesmo. Quase caminhão. É, já limpou aqui tudo. Se quiser ir lá pra baixo, vai. Ok. Demoinho ali. E falando nisso, parabéns pra você. Muito bom. Deve ser os caras que fecharam... É. Os caras novos, né? Os caras que fecharam algumas rifts aí e tal. Não são carinhas muito importantes, então a gente vai especializar eles aí. Beleza? Faz aí o negocinho, beleza? E é isso. Então, ó. Eu acabei pegando uma cidade deles. Não sei se eu deveria nem fazer isso. Faz o seguinte, destrói esse negócio e deixa isso aí do jeito que quiser. Foi mais por convenção do turno. Que fala, ah, cara, eu fiz uma pilhagem, peguei uma grana. Aí tinha o exército atrás. O que eu posso fazer? Ah, só posso dominar. Então domina essa porcaria. Mas não que eu quisesse, né? Cidade de Katei. Acabam pegando aí porque sim. Deixa lá. Eu acho que não é difícil de manter o controle. Até atrapalha o inimigo pra recolonizar. Se ele quiser recolonizar e destruir, ele venha e destrua. Não tem problema nenhum também. Iris, boriris. Katei também tava... Vocês lembram que a barrinha dela tava muito maior do que a minha. E agora basicamente sumiu, né? Então... É, vai... Vai enfraquecer bastante. Esse olho aqui, ele tá meio a meio. Tá com a mesma força que eu. Ah, não. Esse aí é o... Tá. Esse aí é o carinha aqui. Ah, velho. Você tá zoando. Revelar emblema de teletransporte. Sério? Pode fazer isso com os bichinhos normais? Ah. Interessante. Isso aqui é novo, pessoal. Na minha época, não tinha isso, não. Certo? O que quer que seja, vai lá. Bom, pra recuperar aquele bichinho que eu perdi, é... Dois paletes, né? A gente consegue fazer isso aí. Eu acho que em um turno mesmo a gente faz, né? Porque a gente tinha uma tecnologia que reduz recrutamento em um desses bichinhos. Não lembro se era isso. Mas eu lembro que era alguma coisa assim. Estou pronto. E, como a gente sabe também de cor, né? Então, apesar de ter tomado perdas e baixas no combate, nada disso importa. Porque na virada do turno, provavelmente, vai estar todo mundo full, né? Ou quase full de novo. Então, ele é o que ele é. Mas isso aqui tá incomodando. Certo? Morte em batalha, morte em batalha. Relíquias. Por céu da zoeira. Beleza. Sempre lembrando aí de ver esse negócio. Oito turnos, tá. Vamos que vamos, então. Cadê? Escarbrando. Aí, ó. Praticamente full. Tem um slotzinho que tá faltando, né? Então, beleza. Tem esse negocinho aqui do foguinho. Certo. Bom, não tem como saber, né? A gente só tem uma direção pra ir. Então, vai. Certo? Aqui a gente não tem movimento, né? Como não tem movimento... Ah, chegou justamente naquela área ali da cruzilhada. Bom, como não tem movimento, a gente pode facilmente, né? Fazer o recrutamento. São dois pra esse cara. São dois pra esse aí, né? Seria um pra este. Vai. Whatever. Aí, no final, quando a gente terminar de pegar essa alma... Que a gente tem que ruxar pra pegar essa alma. Não posso enrolar ali. Que eu tô com medo de aparecer um... Não. Nossa, aqui ele já limpou tudo. De aparecer uma outra facção. E aí eu... E pegar a alma na nossa frente, né? E aí a gente ficaria de fora. Chupando o dedo. Não seria legal. Então, vamos tentar, pelo menos, aquilo lá, né? Ruxar. Cara, aqui não tem nada. E aí não tem nada de nada. Vamos ruxar, então, lá dentro. Aí, se eu, né... Ver que eu tenho tempo pra... Antes de entrar na batalha final... Aí eu posso fazer um recrutamento mais avançado, né? De duas unidades e tal. Quando a gente sair de dentro do reino de Zinth. E a gente vai preparando, então, né? Justamente pra entrar no reino final do... Do príncipe das sombras lá. Beleza? Bom, parece que ninguém nos atacou, né? Então, tá de boas. Mais crânios, parece meio noite. Bom, e aí? Analogias pesquisadas e tal. É isso, né? Tem... Zoíros aqui. Nossa, não tem força nenhuma. Bando de arqueiro, Kislevita. Será que o jogo conta com um exército full de arqueiro como um exército real? Ou será que eles levam na zoeira? Esse lado aqui não tem muito como a gente saber qual que é o reto. E o certo era passar vários turnos, né? Pra... Vem um aqui, luta. Vem outro aqui, luta. Depois talvez vem aqui, pra depois subir. Mas, como escarbrando, eu acho que a gente consegue simplesmente ir reto. Literalmente passar por cima de todo mundo, né? Então, pega aí um pouco de reposição. Whatever. Qual seja o lado. Agora a gente já chegou aqui. Ah, tá. Vai, leva aí esse bicho. Pra recrutar um, recrutar trinta, é a mesma coisa no final. Certo? Agora a gente pode vir pra cá ou pra lá. Vamos pra lá. Somente aleatório. Certo? Tem mais esse bicho aqui do lado. E... Possivelmente eu vou ter que lutar esse aqui pra sobreviver, viu? De jeito nenhum. Só recuperar um mesmo, tá tudo certo. Ok, você. Nobody has door. Eu acho que foi você que ganhou o cavalinho nada a outra vez. Talvez tenha sido. Eu tinha recrutado uns carinhas a mais. Pra justamente cuidar disso aqui. Ó, no bichinho ali. Certo? Tinha feito você também. Certo? Tinha você também. Engraçado que uma fenda caótica aparece, né? E um heróizinho pode falar. Ah, então. Sou fodão. Fechei. Mas é que tecnicamente são heróis, né? Não são os carinhas normais. Então... Pode ser que faça sentido, talvez. Não tem nada demais aqui, não. Você pode ir lá, sei lá. Só pra... Estabilizar a região. O que esse cara tá fazendo aqui? Não, não estabilizar não. Deixa tudo destruir. Tá tudo certo. Olha lá. Achou um bagulho. Faltou ali também. Esse cara tá dando pra ir lá e pra cá. É uma impressão minha. Espera aí. Discípulos de Bokarra atacaram. Corne. Corne. Corne é tipo... Ah. É... Bichinho que spawnou de portal atacou os... Não. Não. E aí o jogo tava falando que eu tinha que ficar do lado de Corne que tá saindo de dentro do portal atacando meus aliados. Eu sinto que é uma facção que não é uma facção de verdade. São tipo uns bárbaros que na hora que fechar o portal eles vão... Vão deixar de ser facção e vão atacar qualquer coisa. Inclusive eu. É claro, claro. Óbvio. Vamos defender aí os cornitas. Mas uma coisa também interessante de se lembrar, pessoal. Eu... Pra eu fazer a possível batalha de vitória, né? De erradicar todo mundo. O objetivo é basicamente destruir o mundo inteiro. O que é meio absurdo, né? De grande. E... Pra isso eu não posso nem ter esses aliados aqui. Eu teria que matar todo mundo. Inclusive esses caras aqui. Principalmente esses caras aqui. Que eles são uma das facções principais, né? Então eu não posso ter aliados. O que é da hora que nem a vida, né? Trono do domínio. Trono do deus sangrento. Feiticeiro, cortigélida. Pode ser que a gente veja os caras por ali. Mácula de zinj. Tá. Aí você andando pra lá e pra cá aqui. Vitória é perica, whatever. Vitória é vitória. E é isso. Acabar. Cidade gigante e tal. Cheia de upgrade, um monte de coisa. Praf. Não tem mais nada. Debulhado. E aí, Scarbrando. Terminou aí. Cadê Kisleve? Kisleve não apareceu, não. Ó, eu posso atacar. Eu achei que eles iam me atacar nesse turno. Certo? Mas eles não vieram. Eu posso atacar esses caras aqui. Mas não tem função nenhuma, né? A gente tá no máximo e tal. Só vai perder mais unidade. Então... Ah, véi. Tá zoando. Vim pro lugar errado. Ai, ai. Crescimento para todas as províncias. Ah, mas pega o benefício. Droga, era pra cá. Opa, 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 opa. Guerra Eterna. Yes! Apareceu a Guerra Eterna. Acho que é porque a outra divindade deu ascensão e tal. Então a gente pode ir. Vai. Foi totalmente inútil. Sim, foi totalmente inútil. Peraí. Filha da mãe, me perdi. Ha, 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 ha. Ah, voltei pro mesmo lugar. Tá, olá, Kislev. Tudo bem? Tudo bem com você? Então, tem que passar pra cá e ali em cima que foi que deu a desgraça. Tem que escolher não o de cima, mas o de baixo. Desgraça. Tá. Tava falando em Kislev. Eu acho que é aquele exército, na verdade, que eu vi. Não tem nada aqui mais, não. Uma pilha de crânios e tal. É isso. Bom, fazer o que, né? Não, cara. Ninguém se importa. Bom, tá vendo, né? Por que a gente tem que sempre ir, né? Cedo em Indy. Esse tipo de coisa aí pode acontecer. Aí os Kislevitas vêm, passam na sua frente. Aí você fala, da hora a vida. Vamos só tirar ela daqui logo? Eu acho que... É, não. Ela tem... Tem nada aqui, né? No exército dela. A gente consegue dar um pau nela de boas. Faz ela quitar daqui, certo? Repõe algumas perdas, é isso? Ok. Aí... Eu não tenho movimento pra ir lá. Teria que vir até aqui, vai lá. Ok. Aí, novamente, a gente vai ter as duas escolhas. Dessa vez, dessa vez, a gente sabe que é pra pegar a de baixo. Porque... Porque sim, cara. Mas foi um difícil, não. Aqui tem uns vampiroves. Que eu tenho quase certeza que vão virar DLC. Em algum momento. Com... É lâmia, não é? Os caras de lâmia. O que é o nome do negócio aí? Alguma coisa de lâmia. Quase certeza. E vai ter aí uma DLC focada, talvez, nos Tube Kings. E a mulher aí, da... A vampira, talvez. Ah... Tá. Muito legal pra você. Você também. Show de bola. Olha isso. Aqui. Tem uns carinhas aí que poderiam estar fechando coisa, né? Inclusive, esse carinha aqui, por que não? Feche. Você também pode fechar aqui também. Lá em cima, eu tô ligado que tem um também. E aqui também. Eu acho que já foi tudo no nosso território. Quer dizer, pelo menos as partes importantes, né? O resto... Bem, whatever. Dá pra vir aqui. Tem... Um pouco ali em cima. Nossa, tem que dar a volta. É, boa... Boa sorte com isso. Ele também, né? Tem um bichinho que vai spawnar. E também, boa sorte com isso. Tá. Bom, traindo pela destruição. O que é isso? Cadê? A gente tá aqui, é isso? Isso. Beleza. Tá. Então, ó. A gente não chega lá embaixo. Mas... Quer dizer, nem dá, né? Porque ele bloqueia todo esse movimento. Mas... Se a gente pega esse carinha aqui, então... Dá um pau nele. Certo? Pega um pouquinho de negócio. Agora, nem adianta também você pegar direções e tal. Porque a gente já sabe o caminho, né? O único caminho que tem agora é aqui por baixo. Certo? Ahn... Tá. Depois você vai pra lá. Na verdade... Terei ideal não fazer isso. Porque às vezes ele me dá uma bugada. Tomar de batalha e tal, tal. É. Gostaria de ter... Eu gostaria de poder sacrificar essas cargas aqui só pra ganhar dessa aqui. Porque com certeza, né? De longe... É a mais útil aí... Na maior parte do jogo. Ah, esses aqui são rebeldes de Nurgle. Pra que eu quero rebeldes de Nurgle? Tchau. Deixa tudo destruído. Tá tudo certo assim. Quando não tem nada aqui dentro, é que tá certo. Certo? Aqui vai tomar atrito aí? Não, velho. Beleza? Três de cidadezinhas aleatórias. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Menos uma aí. Nem vi o que que era. Literalmente, nem vi do que que era. Tá, tem alguns anões aqui. Zoof Battles aqui embaixo. Tem quase nada de X-Level ali em cima. Teoria, você pode continuar subindo aí. E... Desse lado aqui, então, nós temos, né? Um único caminho, né? Que é pra cá. O Enrollation ali do lado, né? Então, vamos pra lá. E... Chegou já? Ou não? Você tem que ir pra lá, pra cima, que aí eu acho que vai chegar. Eu acho. Tá, dá hora pra você aqui. Aqui vai dar revolta. Dá hora a vida, cara. Aliás... O que que eu tinha que ter feito desse negócio? Bom, enfim. Boa sorte a todos. Mas o que eu tava pensando? Será que os suprimentos de defesa mais 2.000 vão ser aplicados também às batalhas finais? Os príncipes, os demônios e tal? E, tecnicamente, a gente usa suprimentos também, né? Nessas batalhas. Não sei se elas são aplicadas ali também, né? Faria algum sentido, mas, ao mesmo tempo, não. Enfim. Dum! Vamos lá, Dum! Então, dessa vez, você vai entrar aqui. Oh! Pera, pera, pera. Esse aqui, eu acho que ainda não tinha vindo aqui. Eu acho que eu comecei nessa. Aí foi desce, sobe. Aí eu vim pra cá. Agora eu vim pra cá. Acho que a próxima é lá. Eu acho. Eu acho. Ah... Tá. Aqui a gente destruiu o negócio. Tem... Com certeza tem fuleiragem pra cá. Boca de fogo. Olá! Nossa, Catei tava aqui embaixo, rapaz. E essa texturazinha aí, quadradinha no chão. Estranhona. Isso aí é legal. Aí, ó. Achei o exército de Catei que eu tava procurando. Catei não, né? Kislev. Como era de se esperar. Estão me atacando. Ah... Tá. Recupera um pouco aí. Não que... Eita, Preula. Então, tá. Recupera um pouco aí também. Talvez eles estão. Então, que estão. Tá, Preula. Ah, tá. Esse aqui é outro? Ah, os anones. Tá. Ok. Eu não sei que anones são esses, né? Porque a gente deixou aqui no Max Speed. Mas... Algum anão me atacou. Ou... Pode ter passado por baixo da terra e a gente capturou. Talvez. Não sei. O Silvio também. Um trilhão de mortos. Padrão. Atração pela destruição. Tal. Beleza. Vamos lá, então. Eu acho que agora você vai teleportar pro negócio final. Já tá fuzasso? Quase, né? Tem esse aqui que não. Bom, no próximo vai estar se a gente não encontrar nada. Zoado. Yes! Era exatamente isso. Então, ó. Estamos chegando. Tem... Zoeirinha aqui pra fazer. Cara. Que parte de construa tudo automaticamente você não entendeu. Deixa eu fazer aqui. Faz isso. Faz isso. Ah, configurações. Equilibrar a economia. Rapaz! Da hora! Nem sabia que tinha isso aí. Mais uma batalhinha. Creu. Resolvido. Será que tem alguma chima aí de fazer um milhão? Se tiver, eu acho que é facinho, né? Porque se você pegar três cidades grandes ali, a gente consegue bater um milhão. Se a gente pilhar. Polar. Vitória pírica. Os caras me atacaram com um, dois, três... É... Três exércitos. Sinto que dois estão full. E a vitória é pírica sem nenhuma perda real. Que lindo, cara. Que lindo. Ainda bem, né? Que eles deram uma reajustada aí no... Nos auto-resolves aí no último patch também, né? Porque, velho do céu. Ali, a gente fazia... Ah, eu tenho cinco... Era o contrário, né? Você tinha cinco exércitos pra atacar uma guarnição de meia dúzia de carinha. Ainda falava que você perdia todas as suas unidades de elite na treta. Você vencia, mas você perdia metade. Ah, ok. Tomar vantagem dá o quê? Né? Divisão de todos. Bom, por que não? Vantagem ali. Deltou com os Taltinho ali também. Mais seis de liderança no próprio território. Uma coisa que o pessoal reclama também, né? Que isso é uma reclamação bem válida. No Warhammer 1 e 2, você ganha uns bônus muito bons aí por derrotar os lords lendários das outras facções. Até pra você caçar, né? Tem uns que dão regeneração, né? As habilidades de resistência contra tudo e tal. Enfim, tem vários bônus da hora. E no Warhammer 3, infelizmente, não, né? Vocês viram que os bônus são, tipo, mais liderança no seu território. Uns negócios, assim, bem tosqueira. Isso aí, eu espero que eles realmente repensam, né? E refaçam todos os bônus que existem no jogo inteiro. Eles deviam pegar, sim, todos os bônus do jogo. Refazer tudo, né? De todos os heróis do Warhammer 3. Porque eu acho que todos os heróis do Warhammer 3 dão bônus bem meia boca. Eu acho que eles deveriam dar alguma coisa. Alguma coisa que tivesse um motivo pra tentar caçar esses lords inimigos, né? E tentar juntar os bônus. Porque, velho, ninguém vai rodar o mundo inteiro pra vir do outro lado do mapa pra pegar mais seis de liderança no território defensivo de matar o Constantine. Mas nem ferrando. Mas a pessoa pode querer dar a volta no mundo pra caçar, por exemplo, a Isabela Von Karsten que dá regeneração. Isso sim. A fortaleza impossível. A fortaleza impregnável para todos, mas o maluco. Para entrar na fortaleza desobrida seria um erro. A perda de defensa de suas defensa vai suficitar. Para sumôniar a morte do Librarian. Controle a cristal de Lore no Labyrinth. Isso vai dar uma força. Isso vai dar uma força. Isso vai dar uma força. E dar uma força para reenforçar a lutinha em frente. Certo, bora lá, pessoal. Bora lá. Ah, por aqui a gente passa ali e tal. Tem um caminhozinho ali também. São só corredores, né? Corredores não são mesmo ideais pra nós. Mas sabe o que não é ideal também? Levar tiro. Todos eles atiram, né? Talvez eu deva mandar esses grandões aqui na frente. E simplesmente erradicar eles com os grandões. Talvez eu até mande você lá na frente. Fazer o seguinte. Vamos vocês. Vocês também vão com um par do grande grupo. Vocês aqui. Vocês vão ser um grande grupo. Cara, ficou bem simples, né? Vocês vão ser quase que minha cavalaria. Pode ser? Pode ser. E aí você vai andar junto com... Então anda com a galera. Bem no meio ali. E você pode andar com os minotauros. Ou com a galerinha aqui. Minotauros. Tá bom, né? Tá bom, né? Então vocês vêm... Na verdade, vocês fazem o seguinte. Vocês vão todos juntos aqui. A gente vai mandar um vulcão. Bora. Seis. Seis. Enquanto isso, vocês vêm vindo aqui desse lado. Se... Ah, não. Ah, não. Sério que desligou agora o trono de grande? Véio do céu. Bom, a gente só vai perder umas invocações. Cinco. Não é grandes coisas, mas... Esses bichos são antigrandes, se não me engano. Não sei se eles são fortes. Bom, a gente também é antigrande. Eu acho que eles contam como grande. Então tem isso. Vem cá. Vai tacando aí os bônus. Só que não gasta nada. Então só vai. Vai lá. Deixa o barato, não. Muvucos máximos. Opa, opa, opa. Bom que ele está atacando aqui. Bora. E vocês já... Mataram uma galera, mas parece que ainda não foi o suficiente. É. Eles estão... Nossa, estão fatiando os caras. Vai lá. Aí vem os grandões aí. Torando fogo. Esses aqui também, né? Os grandes antigrandes. Eu também tenho grandes antigrandes, mas sinceramente você não vai comparar, né? Querer comparar os meus minotauros com esse lixinho aí, né? Então... Tenha vergonha nessa cara aí. Certo. Você pode vir. Você pode vir. Pode vir. Pode vir. Tá. Deve ter uma bicharada. Vamos pegar e solta a bicharada aqui. É, como eu falei, né? São minotauros antigrandes, mas ainda são minotauros. Então quando eles dão o charge... Sai de baixo. Não vai sobrar nada. Certo. Vocês, 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 vocês. Aí. A gente já sabe, né? Que vai vir umas... Desgracinhas ali. Vamos fazer... Eu não lembro. Eu acho que eu não preciso de muito perfunho. Tem uns objetos. Os objetos, se eu não me engano, eles vêm com armadura alta. Certo? Mas eu acho que no geral eu não preciso de muita coisa não. Inclusive... Fazer uma trap ali distante. Fazer uma trap distante. Outra ali. Só para atrasar o movimento de quem estiver vindo. É isso. Certo? Ali pode ser que venha inimigos. Ô, criatura. Espero que você não vai conseguir fazer isso. Certo. 6-2 aqui. 6-2 ali. Ali com certeza vai vir bala de cima. É isso. É isso. Depois a gente vê o que faz. Quem vai para onde. Certo, ó. Tirou o teio. Já matou um. Boa. Extremamente frágeis esses bichinhos aí. Extremamente. Olha isso. Já morreu outro. Já morreu outro. Engraçado, né? Eles são antigrandes. Eles vão pular nos meus grandes. Meus grandes também são antigrandes. Ah, não. Pulou no pequeno. É, eles vão ser trucidados. Com certeza. Certo, ali também estão... Nossa, está morrendo todo mundo. Ah, são os Flamers. Isso eu não gostaria de chegar perto, se eu puder evitar. Ixi. Vai doer. Tenta mirar nisso aqui, please. Se puder... Vira aí. Vai lá. Acaba com eles. São bem frágeis no corpo a corpo. Então tem essa vantagem. A gente também tem massa. Então dá para fugir depois de fazer o ataque. Acho que está tudo certo. Aqui também está... Ok. Tem algum Grand Gun? Não. Está demais um VUCA ali pelo vício. Vai. E vocês... Talvez devessem ter mais defesas e armaduras. Pronto. Está ótimo. Certo? Estão tancando. Estão tancando, mas está pouco. Ah, velho. Tá. Sai daí. Fica muvucando aqui, não. Tiraram esse bicho? Tiraram tudo. Isso é raro de acontecer. Vai lá. Certo. Acho que dá para voltar com a galera. Tá. Vem vocês então. Pelo jeito. A gente vai ter que avançar ali também. Como é que estamos desse lado? Eu não deixei ninguém aqui não, né? Morrendo. Por favor, diga que não. Não sei que eles estão fazendo zoeira ali. Vamos lá para cima, velho. Vai, vai, vai. Esses caras vão ficar atirando mesmo. Vai, vai, vai. Vai para cima. Vai, vai. Traga-me as sacrifícios. Tá. Invoca uns bichos lá atrás deles. Está tudo certo. Cadê você? Faz o seguinte. Bora. Aliás, vocês ficam aqui, né? Não sei se vai vir alguma coisa. A torretinha ali apareceu aí também. Muito bom. Vai lá para cima. E já... Nossa. Trocidou tudo, tá? Literalmente, vai com todo mundo para cima. Tá. Na fúria, então, coloca todo mundo corpo a corpo, que é péssimo para as tropas de zinth. Certo? E você... Vou colocar um bichinho aqui nas costas, só para dar medo de todo mundo. Vai desestabilizar o exército inteiro, né? Você, você, você... E você. Basicamente, cura. Vai lá. Charging nas costas. Certo? Com as perdas e tal, eles com certeza vão... Né? Ai, caramba. Cara, vocês estão morrendo muito rápido. Tem que toda hora atualizar o movimento. Deixa um cara aqui, vai. Certo. Você também vem aqui e vai dando... Os bônus doidos. Dando dano em área também. Perfeito. 4% de inimigos ainda sobrevivem. E, basicamente, todo mundo já desistiu. Beleza. É. Não dá para fazer muita defesa estática, né? A gente realmente tem que ir para cima. 3%. Acabou. Tá. Tá. 2%. Bora. Ah... Quem precisa de um refil? Você e você. Quem precisa de mais dano? Teoricamente, todo mundo. Literalmente, né? Todo mundo. Talvez no Skar Brand não, né? Porque ele bate já fora demais. Os heróis estão aí para motivos secundários. Talvez não para dano. Sério? Bônus de range? What? Ah... 900 para dar um bônus médio para todo mundo? Se eu tirar esses caras... Não sei se não, né? 9 mil. E se eu tirar esses aqui que já dão um dano legal? 6 mil para defesa. Armadura mais 10. Não é exatamente o que eu quero. Tirar uns dois desse. É. Hum... Atacar corpo a corpo é tão importante. Deixa eu ver aqui. Tira todo mundo. 8 mil. Tá. Deu um bônus legal para todo mundo. Bem legal, na real. Tá, então faz o seguinte. Manda todo mundo lá para cima, para esse canto. Vocês vêm aqui. Eu estou batendo. É muvuca, né? Não tem muito mistério. Inclusive, falando em mistério... Ô! Caramba, o escudo tancou bem, hein? Desce aqui para você ver. Desce aí. Ok. O... Desceu, vai. Prepara. Deixa o barato não. Ver se você consegue atravessar e pegar aqui. Aproveitando que vocês têm massa. Tem um cantinho aí. Vai, vai, vai. Boa. Ó, tá vendo? Um tapinha ali de dois minotauros passaram. Já deu para tancar um pouco a vida do cara ali. Certo. Certo. Esses aqui já eram também. Um sacrifício! Esses carinhas aqui que estão literalmente atropelados no caminho. Pronto. Certo. 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 Dominado. Vamos lá, então. Você. Você pode atrasar a galera. Você pode atrasar a galera. Você também ajuda aí nos tiros aleatórios. Tiros aleatórios. Aqui também, tiros aleatórios. E eu acho que deve ter mais. Ah, tá. Peraí, peraí. Tem aqui, ali. Eu acho que é isso. Isso. Quatro coisinhas lá, mas não os negócios próprios. Bota aí, então, uma galerinha aqui. Peraí, peraí, peraí. Tão uma galerinha aqui. Tão uma galerinha aqui. Galerinha aqui. Isso aqui a gente vê o que faz depois, né? Tá bom. Aí, deixa eles aí também levando tiro no caminho. Nossa, o cara tá vindo lá de trás levando tiro, ó. Já era. Nossa, tá levando um monte de torretada. Já foi 10% das forças. Nem começou a... Aaaaaaah! Tá, tem umas mundiços chegando. Tem, deixa eu ver. Cavaleiro, cavaleiro. Aqueles caras ali me preocupam bastante. Faz o seguinte. Vêm vocês aqui. Deixa esses caras indo lá pra trás, vai. Ah, dá pra chamar uma galera, talvez? Uma galera boa, pelo menos. É, uma galera dá, né? Galera boa é uma palavra muito forte. Deixa quieto. Tem nada que eu gosto aí. Caraca, velho. Vocês estão me debulhando aqui. Caraca, velho. Nossa, errou tudo. Nossa. Vai pegar até nos caras lá atrás. Sobrou pra eles. Vai lá. Pera. What? Os meus bichos morreram. Nossa, que merda, velho. Quando que eles morreram? Nossa, fui procurar, apertei um aqui. Era pra ser o grupo, né? Só que não tem o grupo. Só tem o escarbonato. Ai, velho do céu. Não, 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 não. Você já fez. Você já lutou. Cavaleiros, né? Tá, faz o seguinte. Vai lá pra todo mundo. São esses caras aqui que são o perigo. Como eu sempre falei, o lança chama de zinte. Não dá pra brincar. Tá, o escarbonato tá lá em cima sozinho porque o grupo dele era de bicho inútil. Certo? Os minotauros estão fazendo um excelente serviço. Ok. Era de se esperar também. Deixa um minotauro aí que já é o suficiente. Você e the boys aqui. Recuperem a vida. Quando eles entram no combate, eles arregaçam também. Diferente do bichão lá que é de papel. Cara, bicho gigante é muito tosco no armor, sinceramente falando. Tem motivo pelo qual a gente não usa... Não usa... Normalmente, né? Não usa montaria nos heróis quando você quer que o herói seja bom de combate. A menos que seja um dragão e tal. Mas é mais pela mobilidade, pelo bafo de fogo e tal. Não pela... Pela habilidade de combate. Cavalo, por exemplo, né? Que aí só aumenta o tamanho. Fala lá, não, não. Tô de boa com o tamanho pequeno. Não precisa dessa porcaria aí, não. E claro, né? Se você fizer um stack, um stack só de bicho gigante e tacar um monte de magia de cura e tal... Também funciona. Magias também não acertam os bichos grandes. Então você pode soltar uns vortex doidos no meio do seu exército. E não dá problema nenhum. Você simplesmente vai... Caramba, vai pra cima ali que tá horrível isso. Você pode simplesmente tacar. Por exemplo, nesses minotauros também dá, né? Você tá com um monte de magia aí de vortex que estão em cima deles. Se você não tivesse essa encantaria aqui. E aí você daria dano no exército inimigo, não no seu. Mas sim. Triste. Um dos motivos também de cavalaria ser tão fraco em geral, né? Porque tecnicamente são bichos grandes. Eles são extremamente frágeis por conta disso. Claro, né? Dá bastante dano. É, véi. E outra coisa, né? Bicho grande também. Ele compensa mais também quando você faz um exército só de bicho grande. Porque aí você faz uma massa de bicho grandes. E eles agem como se fossem uma grande infantaria gigante. Então eles não ficam totalmente cercados. Levando bilongada de tudo quanto é lado. O que é meio triste. Certo. Vamos lá então, aparentemente. Parte final. Vem cá vocês. Um, dois, três, quatro, cinco. Talvez você. Vamos lá. Por aí a galera. Ah, será que eu faço? Sinceramente, se eu fosse fazer, eu talvez pegaria, sabe o quê? Um voadorzinho lá, barato que voa. Apesar que tá aqui de grátis, né? Então pega eles aí, mas... Triste. Quer ver eles morrerem de novo? Vai. Um vulcão mesmo. Certo, perdendo um pouco de vida eles entram em frenesia. Tá tudo certo. Também pode soltar um negocinho aqui. Não que seja necessário, mas vai sobrar. Então por que não? Beleza. Capturar. Opa. Como a gente, né, sabe que o inimigo provavelmente vai vir por aí e tal. Dá uns monumentos aí que vão fazer a gente lutar melhor. Inclusive, talvez até deva fazer umas torretas perfurantes. Talvez elas sejam úteis. Foi tudo já? Um, dois, um, dois. Tem mais uma torre. Aqui, ó. Certo. Vai lá. Bom, whatever. Faz aí. Ele não parece um nerd de biblioteca e livraria, mas... A gente sabe o que tá fazendo, né? Talvez. Enfim, o cara aparece aqui atrás. Os bichos voadores... Espero que eles tenham spawnado aqui. Acho que não. Chega aí. O que mais? Vocês também? Chega aí. Cara, ninguém vai competir com... Caraca, velho. Ele tá competindo com você. Faz o seguinte. Tá, mando vocês aqui pra cima. Certo. Vocês aqui vêm aqui pra cima também. Tá meio horrível. Será que o bicho veio tão buffado assim? Olha, mil de pancada também. Uau. Com 19 mil de vida. Nossa, veio muito forte. Não sei se ele sempre veio assim. Mas que tá forte pra caramba, tá. Certo. Agora dá pra vocês mandarem esses caras. Mandar ali também. Fechar. E também a gente vai ficar. Lembrando que Desinterdora atacar fogo na gente, né? Então, de longe, são os... Os inimigos mais letais aí. Pra... Pros cornes. Principalmente quando vem lançar chamas. De resto, meio whatever, né? Mas... Quando vem lançar chamas, é complicado mesmo. Certo. Vocês, teoricamente, são tigrandes. Podiam ir lá dar uma sua nesse bicho. Apesar que tá vindo aí a galera com tudo. Olha lá um heróizinho lançar chamas também. Vê se você consegue atravessar eles aí. Tá. Basicamente, acabou aqui com eles. Ó, tem umas bocas ali no rabo. Boca no rabo é perigoso. Certo. Bom, tá acabando aqui com esse cara. Tem quase nada aqui chegando. Ô, caramba. Vai lá pro outro lado. Também. Cura alguma coisa aqui. Você também. E aí, filho? Você consegue jogar alguma coisa aí? Joga aí as tranqueiras, vai. É, eles estão tancando de boa, né? Quando entra no combate... Nossa! Minotauro não tá tancando de boa, não. Provavelmente... Cara, isso aqui, certeza. Ele tá... Ele levou fogo. Foi tiro um negócio desse. Tá, ali, basicamente, finalizou. Dá pra mandar um vulcão ali pra cima. Certo? Ali também. Mando soldadinhos, tal. Dá pra mandar um desses pra cá, se quiser. Aí, mantém a defesa. E aqui, praticamente, tá picotando, né? Onde nós estamos? Você tá aqui? Vai lá, então. Bônus, 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 bônus. Então, vai. Nossa, o dano aqui tá... Bisonho, cara. Tá bem bisonho. 20% só. Certo. Ou, whatever. Desse lado aqui também tá de boas. Incineradores glorificados. Aí, ó. Tá vendo? Isso aí que é um perigo. Se você pega eles e faz... Eles ficarem quietinhos ali, tal, tá de boa. Mas, se não... Lascou-se. Certo? 1% basicamente. Acabou. Provavelmente vai morrer, ó. Tá vendo? Pra tirinho. Então, GG. Cad882x1, 181, 182, 211, 202, 222, 224, 222, 224, 223, 225, 234, 282, 231, 234, 224, 234, 243, 244, 254. 254, 274, 244, 2581, 284, 241, 243, 202, 224, 243, 244, 234, 248, 241, 255, 264, 252, 259, 264, 258, 223, 292, 276, 252, 25 via met 08, 234, 251, 262, 274, 286, 276, 282, 284, 242, 282, 2913, 204, 284, 255, 293, 274, 281, 259. Então, nessa brincadeira, a gente pegou a última alma, que é a do Príncipe de Zinth. Infelizmente, realmente morreram ali os bichinhos que demoram muito pra recontratar. Ou não? Não, isso aqui é bicho que eu chamei durante o combate, com certeza não vai aparecer. Enfim, ainda bem que eles morreram agora, né? Porque se eles não duraram numa tretinha dessa simples, imagina na treta final. Então, provavelmente eu vou fazer simplesmente tacar mais Minotauro, certo? Minotauro e Sanguinários aqui. Sanguinário ou Sanguinolento? Bom, acho que é Sanguinários. Esses dois aí já são o suficiente pra tancar qualquer coisa. E aqueles bichões ali, os moedores, realmente não acho que eles são tão bons assim. Enfim, né? Eu lembro que acho que o de Nurgle... Rapaz, eles estão vivos. Que desgraça que eu fiz. Não é possível, vamos ver. É, ó, porque não tá aparecendo aqueles outros dois. Que desgraça que eu fiz. Ah, vamos lá, vai. É... Pega isso aqui, porque eu acho que vai abrir imediatamente, né? Então, quanto mais rápido a gente estiver pronto, melhor. E prontidão. Como é que se sente para enfrentar a morte como um morto? Então, come closer, and I will show you. Know this as you fade. All of your struggles, sacrifices, your victories and labors were for nothing. I will not be so careless with your power. Spare Kislev. Spare them. I am going to destroy them. They will waste their last breath cursing your name. Finally. Gods of Chaos! The Godbear is dead! Gather Ursum's power. Bind it to me. My godhood will be forged here on this throne. One by one, I will kill the gods and harvest their strength. All will be mine. Uma parte que eu nunca entendi. Will be mine. É que ele vai e ele faz esse esquema todo. E ele pede para os deuses do caos, mas os deuses do caos não estão brigados com ele. O deus do caos do caos dos shadows. Mas, sua transformação vai levar tempo. Ele pode ainda ser parado. Ele deve ser parado. Então, o poder de Ossin. É o seu. O deus do caos. O deus do caos. A parte eu não entendi muito bem como é que funciona. A menos que ele esteja falando com os outros deuses do caos. Os menores, não. Os quatro principais. Não sei. Talvez. Tá. Então, os atributos removedos, né? Da mácula e tudo mais. Recompensa e tudo mais. Reino do caos. E agora a última alma terminada. A gente poderia, em teoria, né? Voltar a entrar ali pro negócio. Por algum motivo, realmente, tá aqui. Eu não sei exatamente o que eu fiz. Vou ter que ver aí. Cara, será que eu coloquei eles no grupo errado? Bom, enfim. O importante é que eles estão vivos. Então, o nosso exército tá fusaço. Pera. Ah, tá. Esses dois aqui, realmente... Eles são fuleiros. Mas, assim, dá pra usar. Em teoria, com essa regeneração... Bom, esse cara aqui não tá dos melhores dias, né? Então, talvez eu devesse estar em outro lugar, onde eu tivesse mais regeneração. Talvez lá fora, né? Quebrar o portão dos caras. Descer lá fora, regenerar um pouco e entrar no portal. Ou, né? Imediatamente entrar também. É uma alternativa bem, bem válida. A gente também poderia fazer o seguinte. Recrutar aliados. Faz o seguinte. Pera aí. Se eu fosse recrutar de aliados, tem esses caras aí. Tem o atirador deles, que é bem legal. Leva dois turnos pra chegar. Cospe Chumbo. Seria interessantinho, talvez, ter um... Não... Um suporte de trás. Esses caras aqui realmente são bons. Não são meia boca, não. São... São que nem aqueles... Qual que é o nome? Aquelas estátuas grandes de... Dos Tomb Kings. Que atiram uma flecha gigante. É mais ou menos isso. Só que, né? Sem uma bala gigante. Então, eu gosto bastante daquela unidade. Isso aqui, com certeza, eu gostaria. Já os outros, que são corpo a corpo. Eu acho que eles são versões piores das minhas unidades. Mas esses aqui são algo que eu não tenho nada igual. E colocar uma galera dessas aqui de trás, né? Pra dar um suporte pode ser bem interessante. Eu tenho, né? Lealdade máxima ali. Então, a gente realmente poderia usar dois Cospe Chumbo. Deixa dois turnos dos caras aqui parados. Dá pra fazer isso aí. Tira esses carinhas aqui, ó. Que eu já tenho também... Não sei se vocês lembram, né? Da campanha de Catei. Tem... Vai vir bicho de tudo quanto é lado. Mesmo. Então, talvez a gente não possa... Não aguente, né? Fazer uma linha de frente tão grande. Então, às vezes, diminuindo um pouco a linha de frente. Botar... Nem que seja dois caras atrás pra meter bala. Pra dar suporte. Pode ser interessante. Certo? Fora que a gente pode recarregar, né? As balas durante o combate e tal. Eu acho que pode ser uma coisa interessante mesmo. Bem, bem interessante. Esses caras aqui iam demorar muito pra sair. Canguinários glorificados. Vai. Eu acho que eu vou fazer isso. Bom, galera. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. Não se esqueçam de ligar o trono de crânios. E até a próxima. Falou-se. Um ano mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.